Muito moderno, quer ver? Aqui? Não, vai ficar. Aqui? Aí, vai, vai. Eu não vou pensar pensando assim, eu sei que a gente vai ficar com esse tempo, e se o teatro sempre não me importava. O que é o teatro? O que me deve fazer? Bom, o teatro, para mim, é, como todo mundo sabe, é a minha vida. É o processo de conhecimento. Diga, querido. Primeiro, eu sou o senhor, não me lembro. Não tem problema. Tá, sem problema. Tudo bom, querido? Não, a gente comentou aqui, rapidamente comentou. Dizer a importância do teatro para mim e depois me apresentar. Perfeito. Não, mas é bom avisar, né? Bom, o que o teatro representa? Bom, o teatro, na minha vida, é tudo. Eu vivo, me movo em função do teatro. Desde criança, eu era pequenininho, já maquiava os meus irmãos para fazer a hora de arte. Então, isso foi se desenvolvendo, se desenvolvendo. E hoje, o sonho de ter um teatro se realizou e eu quero muito mais coisas ainda. Eu sou o Newton Filho, sou ator, diretor de teatro. Também sou arquiteto, mas não exerço a profissão. E essa história do teatro vem me perseguindo, me perseguindo. E eu fiz arquitetura, não era o que eu queria, porque era algo importante, né? Porque era arte. Porque arte não dá dinheiro. O que se vai fazer com o teatro, né? E aquela função de o que que dá dinheiro. E hoje, eu tenho a tranquilidade de dizer que tudo que a gente faz com amor e acredita, dá dinheiro. Pode-se não ficar rico, mas a gente sobrevive bem. Consegue viver razoavelmente bem. Então, isso me dá essa força enorme de fazer o teatro, de viver criando coisas. Falando do teatro, eu estou na sua vida desde pequeno, né? As primeiras memórias que você tem, assim, com relação a essa ideia da tarde cêntica, enfim, da tua... Bom, eu memória eu tenho muito boa, né? Então, eu me lembro que, com cinco anos de idade, fizeram uma festa para uma senhora que era velhinha lá na praia, ela ia fazer 100 anos, na praia de Arroia Teixeira. E aí, eu sabia poesia, imagina, com cinco anos. Eu tenho até foto disso, por acaso, né? E eu e a minha irmã fomos lá e dizíamos poesia. Dizíamos, eu acho, umas cinco, seis poesias. E eu achei aquilo o máximo. Aí, com dez anos, eu no colégio tinha, naquela época tinha teatro, música, coral, essas coisas todas que hoje estão cada vez mais raro, né? Eu estudei em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, nasci aqui e morei praticamente o tempo todo aqui. E foi muito curioso porque a professora convidou alguns para fazer teatro e eu disse que eu queria. Aí, fizemos um alto de Natal, era a época de Natal. E eu fazia, era aquela menina dos fósforos, que a menina vem de fósforo, não foi só que eu fiz o menino dos fósforos. E foi muito interessante porque eu fiz com tanta verdade aquilo, né? Eu achava aquilo tão importante que terminou o espetáculo, que era curtinho. As pessoas estavam todas chorando, né? Emocionadas. E eu fiquei numa tristeza, numa tristeza enorme, porque eu achei que ninguém tinha gostado. Estava todo mundo chorando de tristeza, não do meu trabalho, que tinha sido bonito. E não teve ninguém que me convenceu. Eu fiquei muito triste, porque as pessoas, em vez de estarem alegres, elas estavam chorando. Inclusive, a minha mãe veio me abraçar chorando. Digo, fiz todo mundo chorar. Isso está errado, né? Então, aí a gente vai vendo que é importante o trabalho do teatro e a importância que eu dei para aquilo ali. E aí eu fui fazendo outras coisas. Depois fui morar em São Paulo, porque o meu pai e a minha mãe se mudaram para lá. E aí, sim, lá eu comecei a fazer teatro amador. Primeiro na escola, depois criamos um grupo. Aí o primeiro espetáculo que eu fiz foi o Bodas de Sangue, do Garcia Lorca, um espetáculo difícil. E eu achava muito legal. E assim foi indo, né? E, paralelamente, toda coisa de ter uma profissão. Um dia ter uma profissão. E aí eu fui fazer arquitetura. Porque a arquitetura era a coisa mais parecida com a arte. Naquela época se entendia assim. Aí fui, fiz arquitetura. Gostei tanto da arquitetura que levei dez anos para me formar. Porque, ao mesmo tempo, eu fazia teatro escondido. Porque não... E era uma época de ditadura ainda. A gente tinha que passar os textos para censura. Quando começou essa história postacional em Porto Alegre, rapidamente, mas tentando-se encaminhar para o grupo construção? Sim. Aí foi a partir disso, de escola. Aí a gente... O primeiro trabalho que a gente fez foi Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Foi um trabalho que a gente... Porque esse grupo era na casa de estudante ali da Riachuelo. O grupo construção? Não, o grupo antes que eu estava. E aí nós criamos, fomos fazer Greta Garbo. E aí não tinha grupo. E a gente precisava ter um grupo. E aí a gente criou o grupo de teatro construção. A coisa da construção, porque a gente nunca termina nada. Está sempre construindo. E como eu fazia arquitetura, então, fechou as duas ideias. E aí a gente fez Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Que foi um espetáculo que a gente levou num festival, que tinha um festival de teatro estadual, de teatro, que era em Novo Hamburgo, que era muito importante. E a gente ganhou, eu ganhei o prêmio de melhor ator. E foi muito engraçado também isso, porque eu fazia a pedroca garbo, que era meio um travesti, mas não era travesti, porque ele era um enfermeiro. Mas eu tinha muito cabelo, então, clareei os cabelos com aquele pó de passar em fogão a lenha, aquele pó de alumínio, absurdo, mas era o que tinha. E aí clareei os cabelos, tudo, botei um sapato de plataforma, então fiquei mais alto, a calça boca de sino e tal. E quando terminou o espetáculo, aquilo que coçava a cabeça, fui para dentro do chuveiro, tomei um banho, puxei os cabelos para trás, tirei toda a roupa, de um metro e alguma coisa, fiquei com menos de um metro e meio, não um metro e meio. E aí algumas pessoas do júri, que eu não sabia, estavam ali embaixo do palco perguntando, e o Nilton Filho vai demorar? Eu olhei para o Carlos, assim, que fazia comigo, o Carlos Paixão, eu brinquei, vai, vai demorar, né? Aí ele disse, ah, tá, então a gente aguarda. Aí o Carlos disse, não, mas tu que é o Nilton Filho, eles olharam para mim, tu que é o Nilton Filho, mas tu é tão pequenininho assim, era magrinho, pequenininho, os cabelos lambidos, e aquele cabelo era peruca? Eu digo, não, era... Aí eu contei a história. Eu acho que isso que me rendeu o prêmio, o fato dessa transformação. E aí, então, surge a Companhia de Teatro Construção, mais adiante, né? Primeiro era a Grupo. E aí a gente conseguiu uma temporada. Esse espetáculo a gente teve que apresentar para a censura também, que era uma coisa terrível, né? Porque a gente, três dias antes do espetáculo acontecer, vinha três censores, sentavam na frente da gente, e a gente tinha que fazer a peça na íntegra. E eles não riam, não falavam nada, só anotavam. E aí eles tiraram todos os palavrões, né? E a peça era muito rica em palavrões, porque ela tinha toda uma expressão bem popular, assim. Foi muito difícil aquilo. Mas a gente depois levou com os palavrões, assim. Ficava esperando que a censura não aparecesse. Não chegou ninguém diferente, não, não chegou. Bumba, vamos para os palavrões. E a gente conseguiu, então, uma temporada no Tasso Corrêa, que na época ainda aquilo era teatro ali do Instituto de Artes. Aí a gente conseguiu ficar janeiro e fevereiro ali. Depois a gente viajou um pouco com o espetáculo, mas era uma dificuldade muito grande de ter espaços para... E eu estou em 90, inaugurou o Teatro do Bumbum, da menina de teatro. Isso. Conta um pouquinho dessa sua ideia de criar uma escola de teatro. Assim, a partir disso que eu estava comentando e falando, pensando, a gente não montava os espetáculos e tinha dificuldade de apresentar, né? Porque eram poucos teatros, tinham pessoas mais importantes na rede, né? E a gente fica, ainda mais para quem está iniciando uma carreira de teatro, os espaços são pequenos. Então, ficam aquilo na cabeça. Quem sabe um dia vou montar um teatro, vou fazer alguma coisa. E aí eu consegui comprar aquela casa a partir de uma ação que foi feita contra a empresa que eu trabalhei praticamente dez anos na minha arquitetura. Quando eu me formei, eu digo, bom, agora eu vou ser arquiteto aqui na empresa, né? E eu fazia todo o trabalho de arquiteto enquanto o arquiteto ficava jogando tênis. Era uma beleza. E eu, quando eu me formei, eles deram tchau para mim, assim, da noite para o dia. E aquilo me deixou muito mal, né? Porque eu me dedicava para aquilo. E aí, então, eu entrei com uma ação, levou cinco anos e eu ganhei uma fortuna. E aí consegui comprar aquela casa. Naquela... Hã? Fica ali no Menino Deus, na Grão Pará, 179. Do lado do Hospital Mãe de Deus. Do lado do Hospital Mãe de Deus. E aí foi muito interessante porque era tanto dinheiro, que a gente não tem ideia. Um telefone era um milhão e duzentos mil para comprar um telefone na época. Coisa de gente antiga, né? E a casa era sete milhões e meio, né? Então, era... Telefone era só rico que comprava, né? E tinha gente até que tinha vários para alugar. E eu ganhei treze milhões. Então, eu ganhei muito dinheiro, né? Fiquei quase louco. E essa casa estava abandonada ali, né? Que a dona da casa... O marido morreu, o filho foi morar nos Estados Unidos. E ela não conseguia manter. Então, estava totalmente destruída e abandonada. Que fica do lado da casa da minha mãe. Aonde eu passei quase toda a minha vida. Então, foi muito incrível. Aí, comprei, comecei a criar esse espaço. E como é para ti esse momento, professor? Ah, eu acho... Hoje mesmo ainda estava conversando com o Iro e dizendo que ensinar é a melhor coisa que existe, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Porque a dúvida do aluno, às vezes, é a dúvida da gente. A gente precisa reestruturar ela e refletir sobre ela. Então, eu acho que a coisa do ensinar... E foi muito engraçado. Eu estava pensando agora pouco sobre os defeitos da gente. E eu tenho muito medo da minha vaidade. Muito medo de ser importante, de querer ser mais que os outros. de esnobar, de... Eu não gosto de gente assim. Não é que eu não gosto. Eu acho meio indigesto. Então, eu descobri que o teatro me levaria a isso. E eu acho que o ensinar me deixa vaidoso de uma... Mas eu estou passando conhecimento. E isso é uma coisa muito deliciosa, né? Tu vê a transformação das pessoas, né? Tu vê o progresso delas. Gente que não... Que tinha medo de abrir a boca para dizer alguma coisa. E hoje pode fazer palestras, apresentar espetáculos. Então, eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que passaram por lá, que mudaram a... Não por minha causa, né? Porque eu sempre digo, eu abro a porta, entra quem quer. As pessoas se esforçam para isso. Mas a gente vai dando as dicas, os caminhos, e elas vão percorrendo, se aceitarem. O que é que tu imagina, né? Bom, eu estou pedindo, então, eu vou encerrar. Tá bom. Um pequeno lema da tua vida hoje. Ah, eu falei agora há pouco para ela que o meu lema principal é que a gente não erra nunca, a gente experimenta sempre. Não existe o erro. Existe a experimentação. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. Mas o erro é um pecado. E pecado não existe. Porque, senão, a gente não tinha razão nenhuma de estar por aqui. Não se nasce sabendo, se nasce se experimentando. Isso aí. Não doeu. Muito obrigado. Espero que eu tenha atendido.